O primeiro clipe da banda Looking For The Endless Light está com mais de 13 mil visualizações no YouTube e o primeiro álbum A New Symphony For Him foi considerado um dos melhores álbuns de metal lançados na América Latina em 2015 O Overdrive revisita o Planalto Central e traz para vocês a banda Perpetual Legacy Perpetual Legacy, sejam bem-vindos ao Overdrive, tudo bem com vocês? Oi Ju, tudo bem? Boa noite Boa noite Ju Boa noite Boa noite Boa noite Ju Opa, tem uma galera nessa banda aí Estamos todos presentes, só o nosso tecladista que está doentinho hoje e não pôde comparecer mas a gente está aqui representando ele também, o Rafa Ah, beleza, um salve para você Rafa, espero você aqui numa próxima oportunidade Bom, eu queria saber o seguinte, para quem ainda não conhece a banda Perpetual Legacy vocês poderiam se apresentar, uma banda cheia de gente assim, acho que dá para vocês fazerem uma boa apresentação aí Bom, eu sou a Michelle, a vocalista Boa noite, sou o Bruno, guitarrista Oi, Matheus, baixista Márcio Oliver, guitarrista Boa noite, Gabriel, baterista Somos nós Faltou o Rafa mesmo, o tecladista Maravilha, então Bom, e nada melhor do que a banda mesmo, já que está aí completa, faltando só o Rafa do teclado, né Para vocês descreverem os sons de vocês, como que vocês descrevem o som da banda Perpetual Legacy? O nosso som, ele é definido como metal sinfônico A gente mescla algumas vertentes do metal, como metal progressivo, algumas pegadas góticas, folk Mas assim, de uma maneira geral que a gente toca mesmo, que dá para definir, é o metal sinfônico Uma das nossas referências são Nightwish, Épica, F.T. Forever, que já são votuladas mesmo com esse estilo musical Maravilha, e quais são as influências de vocês? Então, como eu falei, a gente tem várias influências, né Como banda, no geral, é o Nightwish, o Épica, o Within Temptation, o F.T. Forever, que mais, pessoal? Que a gente usa o Live Zyfe, né Mas aí cada músico busca, dentro daquilo que curte, influências individuais, né Mas como banda, são basicamente essas que a gente citou Mas a gente procura sempre colocar a nossa própria identidade, né Tanto que eu acredito, até pela repercussão, pela opinião do pessoal E a gente conseguiu fazer um som bastante original Que não fosse cópia, né, uma cópia descarada, vamos dizer assim Dessas grandes bandas que nós temos aí no cenário E a banda tem um ano e meio? Dois anos, né, hein? Já fez dois anos, né? Fez dois anos agora de banda Bacana, e conforme eu falei aqui na introdução Tanto o álbum de estreia de vocês, quanto o primeiro clipe Tem tido uma ótima receptividade São mais de 13 mil visualizações aí do videoclipe Vocês esperavam tamanha repercussão? Tem só dois anos de banda? Como que vocês têm visto esse processo? A gente trabalhou bastante, sabe? A gente sempre teve bastante cuidado, assim De fazer um som com bastante qualidade A gente investiu tempo, dedicação, disciplina A gente investiu dinheiro também Pra que a gente pudesse fazer Tanto o vídeo, quanto a gravação das músicas Da melhor forma possível, né? Porque a gente entende Que estamos um pouco carentes de bandas, assim De uma boa qualidade, assim, no cenário em geral E o apoio é praticamente mínimo A gente não esperava essa repercussão toda Porque desde o início da banda A gente já começava a ter retorno As pessoas muito curiosas Mesmo antes de termos o álbum lançado E isso pra gente foi muito gratificante Foi até surpreendente Mas a gente esperava que fosse ter um retorno No mínimo positivo, né? Porque a gente procurou fazer tudo Da melhor forma possível Com muita dedicação E muito amor Então, Ju, a gente sempre procurou Como a Michelle falou A gente estava bem carente, assim De algo com qualidade Algo que fosse, de fato, um trabalho sério, né? A gente veio, todos nós aqui Viemos de experiências não muito boas Com trabalhos antigos E justamente porque a gente achou Esse ponto em comum, né? O ponto da qualidade O ponto de ter algo sério sendo trabalhado Então, quando a gente teve essa oportunidade De se juntar E todo o pessoal bem sério Profissionais Pessoal com qualidade musical Musicalidade de alto nível Fazer aí a qualidade como banda Toda a nossa dedicação foi sempre buscando isso Sempre buscando o melhor do som individual de cada um O máximo de qualidade que cada um podia dar, né? Para a banda E, na soma disso tudo Poder fazer aí um trabalho Com uma qualidade excepcional E poder agradar todo mundo Com a música boa Que estava bem escassa, né? Ainda está, né? Ainda está em alguns lugares Ainda é bem escassa Uma música de qualidade Então, a gente veio Principalmente buscando Quebrar esse paradigma E quebrar esse tabu De ter músicas não tão boas Bandas não tão boas As coisas de qualquer forma De qualquer jeito E a gente veio Para quebrar isso aí A gente veio nessa intenção De literalmente fazer algo Com uma qualidade bem superior Ao que o Brasil está acostumado Normalmente a ter Bacana E acho que quebraram mesmo Que o álbum dos caras Está bem legal Aliás, eu queria pedir aqui Para vocês escolherem um som Aí do álbum de vocês Para a gente rolar agora Aqui no Overdrive O que vocês recomendam? Ó, então a gente vai recomendar A música que é geralmente Que o pessoal mais agita No nosso show Que é a Singing Forever Singing Forever? Sim Beleza então Então vamos Singing Forever Da banda Perpetual Legacy Eu volto daqui a pouco No Overdrive Se liga aí Well, my heart is soft And my eyes closed And any peace I'll rest my soul The angels will receive me And I will be fire Singing Forever Three are you Poe Devin Eu vou Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí